Já imaginou como seria um futebol sem a velha resenha? Sem ela não rola. Discussão e provocação são a alma do esporte. E agora a Folha de Pernambuco cai em campo para esquentar as rodas de debate. Com leveza e bom humor, vamos falar de quem foi destaque, do local ao internacional. No quadro Jogada de Mestre, os melhores serão reverenciados. Aqui você terá seu espaço para participar com reclamações, perguntas, gozação com o rival, elogios, afinal, quem não gosta, né? Já no Kifarrapada, os piores serão bem melhor aguardar. É nesta segunda-feira, às 6h30, no Facebook e YouTube da Folha de Pernambuco e no Twitter da Folha PE Esporte. Nosso time já está pronto. Vem para o Kigolaço. Fique ligado!